Saúde e trabalho, um diálogo indispensável. Este foi o tema de uma das mesas de debate nesta sexta-feira. A mesa contou com as participações da secretária do CFP, Maria da Graça Jax, da professora do Instituto de Psicologia da USP, Leme Sato, e de Fabiana Bardiona, da UFMG. A gente procurou identificar como que se dá essa passagem entre uma determinada situação laboral e um adoecimento específico, no caso alcoolismo. Nós temos hoje os transtornos chamados de transtornos mentais do comportamento como a terceira causa de afastamento do trabalho. Isso nas estatísticas oficiais. E a gente sabe que todo serviço de atenção à saúde não está preparado para fazer a relação com a categoria trabalho. A saúde mental fica deslocada do trabalho, como se a causa do sofrimento psíquico fosse da ordem do individual, onde o trabalho entraria tão somente como um fator desencadeante. As atividades do CFP no Compsi continuam até o próximo sábado em Salvador, na Bahia. Agradecimentos do CFP no Compsi continuam até o próximo sábado em Salvador, na Bahia.